Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Te dou 750 conto agora Porra, vamo arredondar pra 1000 e é sua 1000 mano? 980 975 Ó, primãozinho, tá me vendo? Beleza, é sua Tá me vendo isso? Demorou e tal, tô não, velho Ah, tô mano cego, porra, cê é burro Tô vendo Tá me vendo? Acho que eu tô vendo, porra, não sou cego, caralho Tô andando de moto Quer que passa na chave ou vai ser via Paypal? Mano, é melhor cê passar na chave, velho Que é A chave vem com a chave 975 Como é que é o negócio? 975, exatamente Fiz 900 pra cê, promoçãozinha aí Demorou, 900, aí sim, arredondou, mano, é isso aí, tio Aí, bomba, aí Bela moto, hein, mano Caralho Tô pensando em dar uma turbinada nessa, você acha que vale a pena? Porra, rapaz, eu acho que isso daqui vale, hein Então, na real, eu gosto de fazer o que, mano? Pego as motinhas dessa aqui, dou uma turbinada, boto tudo no talo E tento vender, mano Eu tô pensando que eu vou gastar uns 50 pau pra turbinar ela, velho Se eu vender por 60 é lucro, velho Ah, aí, teve um cara que colocou até a roda de BMW, bó Não, na moto? Aham Tá, porra Que mecânico é esse? Não, é essa daqui O mecânico colocou ela toda a roda e com roda de BMW Cara, eu vou ver lá depois dessa parada aí, tio Vê lá Essa motinha aí Não, essa moto é top, mano Eu tava até em dúvida de pegar aquela minha ou essa daqui, velho Que essa aqui na reta, se você equipar ela toda, pega quase 400 É, mano Você já testou ela no talo? Não, não Só ela sem tatu nada, sabe? Aí ela pode ter uns 100, 200 É, tô ligado, tô ligado, mano Faz o seguinte, guarda ela ali pra mim, mano Na garagem do seu zelite Aí depois eu pego, mano Se você guardar ali Tranquilo E aí, filho, aí que a moto? E aí, brother? E aí? Gostei uma motinha? Motinha, comprei a motinha do cara ali, velho O cara vendeu preço top aí, velho Não, eu tô falando a motinha aí, velho Ah, sim, não Essa aqui sim, né, velho Essa aqui tá... Tá no gás, né, velho Nossa, a motinha aí ficou maneiro, hein Mas a fajuzinha que eu comprei dele aí vai ficar melhor, mano Cê vai ver Ah, cê vai ver Ah, fajuzinha, bate por onde? A fajuzinha que cês nunca vão ver na vida, mano Bicho, ia ficar top Rapaz, mas ela atravessa o aeroporto em 1,2 segundos Por aí, mano Mas e aí, vamos consolidar aquele acordo lá? Bora, mano, tá certo já Só ficar lá com a moto, ficar com isso aqui, mano Ah, é, mas tinha alguma... Eu tinha que passar alguma coisa, tinha não? E aí, vamos ali, comecei A garagem do... Mano, agora que eu tô lembrando Tinha que dar dinheiro pra esse cara, não tinha? Da moto Olha ali em cima ali Cara, agora que eu lembrei, mano Tinha que dar dinheiro pra esse cara, velho Nossa Eu acho que eu vou ter que vender aquela BMW Aquele carro lá, velho Vendendo aquele carro Eu consigo... Eu consigo ter uma grana melhor Mas se eu for fazer aquela parada mesmo Se eu for fazer aqueles negócios que eu falei de ontem, mano Vê o vídeo de ontem aí que cês vão entender E aí E aí, como é que vai a vida aí, os corres? Os corres tá de boa, mano Tá tranquilo até o momento Tudo safe Até o momento, sim Conseguiu arrumar o teu porte aí? Consegui, pô Tá tudo de boa Agora tô com a pistolinha lá correta A MK2? Exatamente Deu nada não, assim, pra tu? Pra mim não Só tive que chegar lá e pagar mesmo Que já era, liberou Ah, tu não precisou fazer nenhuma prova Nenhum nada Nada, nada, nada Ah, então safe Pagasse com a 30? Paguei foi... Foi quanto? 250 a pau, velho Ah, porque tu comprou a pistola, coisa Exato Tive que fazer, né? Senão... É... Caraca, meu dinheiro Porra, grana do caralho, embora, velho É, foi dinheiro dos lucros dos corretos de eu Exatamente Pô, então, eu tô com... Eu tenho uma missão pra tu, cara Se tu quiser Depende, o que que é? Cara, eu tô com aquela tua motinha lá Hum Aí eu queria que tu... Conseguia vender pra mim Porque eu tô meio ocupado com os projetos aí, cara Aí... Tomei sem tempo pra... Pra correr atrás O que? A XJ, mano? Eita, porra, o cara doido ali, velho Então, mano, é que agora não dá Porque eu tenho dois carros ali pra passar, velho Não, mas não tem pressa não, pô Eu tô... Tô preocupado com dinheiro, né? Porque... Tipo assim, eu não tô usando muito ela, não Entendeu? Eu tô usando mais meu L Então, tipo assim, meio que tá parada Então... Não tem pressa pra mim, pô Vai ficar moto por moto? É, pô Você teve um prejuízo da porra aí, já? Não é? Foda, mano Mas tá tranquilo Mas tá sempre quando eu precisar de você ir pra fazer alguma coisa pra mim, eu chamo pra você De boa, de boa De boa, de boa Só dá um toque Olha ele fazer uns negócios ali, já Vai lá, vai lá Qualquer coisa aí só dá um toque aí, valeu, mano Tranquilo Vambora, vambora Tá resolvido já Então eu não tenho que pagar nada pra ele, velho Tem esses caras aí, tem que ficar esperto Tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo igual um grilo Manso como um ganso, velho Tô vendo um helicóptero assim da minha cabeça, mano Tem algum helicóptero me seguindo, velho Toda hora que eu vou pra algum lugar tem um helicóptero, velho Eu tô ouvindo, só não vejo, ó Tô olhando pra cima aqui, ó Helicóptero Mas eu não vejo Ah, ali, porra Helicóptero ali Carai, que loucura, velho Não tá me seguindo nada, não Ele vai seguir alguém agora Tô de boa, tô de boa Tu tem carro, mano É, eu tenho lá, eu tenho um suco Qual é o carro que tu tem? Deixa eu dar uma olhada lá, pô Se eu me interessar, eu vou comprar aqui na tua Eu tenho supra, pô Supra Nem sei que carro é esse Eu sei qual é É aquele 2.2? É, aquele lá Mostra lá pra mim que eu tô afim de comprar um da hora Tranquilo, tranquilo Ei O capacete, senhor Oi, só tirei pra falar com o rapaz aqui, calma aí Que pariu, velho Obrigado, hein Boa noite Tomando um certo, só Que desculpinha da porra, velho Tá, porra Já vi o cara me fechando por trás ali Nossa, por que eu fui ver, velho? Oxe, tu não foi parado não? Parado, irmão Eu achei que tinha sido parado por esse carinha lá Que foi mal aí Cadê? Vai querer pegar, pegar o... Ah, mas não dá, mano O supra já tá... Pô, esqueci O supra já tem uma pessoa que já vai pegar, mano O único que eu tenho aí é o Tesla mesmo Qual é o Tesla? Aquele model... É, aquele lá Todo futunado e blindado, mano Ah, esse caso blindado vale a pena Mostra aí, velho Top, mano Deixa eu tirar a motinha pro cara Quantas portas tem o Tesla, mano? Acho que é quatro, né? Ou é duas Ah, deve ter seis, mano Deixa eu ver Seis portas? Seis portas? Deixa eu ver aqui, mano Ah, foi... Porta, malas, conta, mano Tem, tem quatro, porra Ah, porra de valor Ah, e quatro portas, velho Quatro portas, porra Diferente Esse carro aqui é pra quem tem... Tá ligado? Grama, mano Tá pedindo quanto aí? Cara, eu tô pedindo nele 1.5, mano 1.5? Mas já tá ligado quantos por cento aí, você sabe dizer? 80%, mano 80%? Aí não vale a pena, velho Vale a pena, porra Não... Ele não precisa de gasolina, né? Não precisa É luz eterna, velho Tá sempre cheio Eu puxei da erradinha da BMW É, então O pessoal botou Uma borradinha da BMW Pra dar uma valorizada a mais Pra poder aguentar mais tiros Se você tomar Aumentar o preço Também, né, mano Aumentar o preço também Pô, cara Deixa eu ver aqui Tem certeza que é blindado, né? A gente podia... É, é blindado Já foi testado já Não, não quero testar não Não, não Quero testar não Não, já foi testado, porra É blindado Assim Que... Pior que não tem ninguém na mecânica, cara Que ia ver com os caras de lá, sabe? Pode crer Ah, mas aí eu tenho o teu número aqui Qualquer coisa Não, tá tranquilo aqui É, eu vou fazer assim Eu vou pegar com tu, cara E vou passar a grana aqui pra tu Mas eu vou ver se lá na mecânica Se tá blindado mesmo Tá, tá blindado Já foi checkado Vai ficar tranquilo Ai, que pessoa Que nome esquisito, velho Esse cara tá achando que essa porra é pista de corrida, cara? Fala teu paypal aí Que eu não... Calma aí, calma aí Chega aí É porque eu tenho algumas coisas aqui Não sei quem é aquele cara ali Você conhece? Não, ele tava querendo dar uma olhada na moto ali É, então tu vai ficar esperto com esse cara aí Que eu vi ele também meio que Olhando de longe ali É, 24 a copa Tá ligado, eu te vou ainda trouxer esse aqui Pronto, vendi o Tesla, mano Tesla linha foi embora E aquele outro carro vai vir depois e ir embora, né, mano? Já era Falei, chega um real no teu aplicativo aí Foi, foi Foi o real? Nossa Aê, chegou Achei de passar a chave aqui Passa aí Tá Ah, não, calma aí Calma aí Calma aí Calma essa porra aí Pô, caralho Eu ia falar Pô, pagar um carro dozeio Sei lá, passa três milhão, porra Ih, muito obrigado aí, cara Tranquilo, tranquilo Agora você me dá um toque aí, velho Tranquilo Conseguimos, mano E agora? Esse dinheiro vai pro juiz Ou vai ficar pra mim? Eu sei que deve nem Vou te dar um soco na cara Isso, mano Eita, porra Eita, mano Próxima vez tu já sabe, mano Eita Eita, porra Deu um soco no cara ali, mano Pô, gado Desbateu aí, mano É, mano Próxima vez vou puxar pra ele Aquele cara ali Eu tenho que descobrir quem é, mano Ele tá sempre com aquela bermudinha Sem... Tá ligado? Falei pra aquele carinha lá Pra ele verificar quem é aquele mano Aquele mano ali Fica sem bermuda, tá ligado? Sem camisa Que ele já tava me olhando Esses dias aí, mano Só quero saber quem é ele Eu descobri, mano Vou ficar vendo Por que ele tava me olhando, mano De longe Metendo louco, tá ligado? Demorou Eu já volto com vocês aí, mano Já volto com vocês aí Já vim dias parados Tinha que fazer Deixa eu volto Você que esses caras Que esses caras vão me parar de novo, né, mano Mano, não entendi Será que ele foi comigo, mano? Não sei Vou depois ver Puta que pariu Desce da moto, cidadão, vai Ah, vamos lá Vamos lá Na grade Caralho, mano Impossível Mas tem 35 pessoas, mano É eu Ali tinha 35 pessoas aí Capacete lacrado E essa moto sem placa aí, cidadão O que é, senhor? Por que você tá com esse capacete lacrado E essa moto sem placa aí, cidadão? Capacete é segurança A placa eu perdi na chuva Capacete você vai trocar, cidadão É, e vocês vão ter que me mostrar Alguma lei pra isso Não tem lei Mas por que você tá com esse capacete? Levanta a miseira Tava escuro O sol tá nascendo Tá chovendo nem nada Você tá com esse capacete aí O moço aqui tomou bala de AK-47 O que eu faço com ele? Esse cara tá morto, ué Eu vou levar pro necrotário É, eu vou levar pro necrotário Exatamente O que que é essa moto sem placa aí, filho? Fala pro senhor Levar enchente eu perdi a placa Aí você não procurou Não pediu pra pôr Não, mas sei que eu vou lá na mecânica tá cheia, pô É um mecânico pra 35 carros A gente vai com você lá na mecânica E você vai pôr uma placa nessa moto aí Aí não é eu que boto, é um mecânico, senhor Sim Você vai ficar fazendo gracinha, filho? Não, senhor Só tô falando pro senhor Que não é eu que coloco a placa Se tiver mecânico, bota Sim, você vai lá A gente vai com o senhor lá E ele vai colocar a placa nessa moto aí Tranquilo, quase sim Positivo Aí é ele, é com ele lá Não me revestou Não você possa baixar a mão Pode baixar a mão aí Seguinte, vou pegar seu documento aqui Meu Deus do céu Tá num retão nesse filha da p*** Não dá mãozão, tio Bota a mão no meu bolso aqui Seu Tonhão da Silva, certo? Sim, senhor Tem passagem, filho? Não, senhor Tá com alguma coisa de legal aí? Não, senhor Se eu te revistar aí Se tiver com alguma coisa de legal Aí vai ser bruxaria Vira aí pra eu te revistar aqui Positivo Essa moto é sua? Sim, senhor A gente teve um Teve uma denúncia aí De uma S1000 roubada Com um indivíduo que abriu fogo Contra a Polícia Federal Então a gente tá parando As motos S1000 aí Ah, sim, correto E a sua é meio suspeita, certo? É, sim Sem placa Tô ligado Parecido Puxa, tá pelo chassi dela aqui Tomar no seu buraco Passou 35 motos igual essa aqui Para a p*** da minha Vai te f***, mano Tomar no seu buraco Você passou uns caras do morro Meteu uma bala nesse cara, velho Essa moto tá trancada Ou tá destrancada aqui? Destrancada Todo dia, todo dia Tem que tomar uma, né? Sabe que hoje vai bater o recorde? Que dia foi 5, hein? Vamos lá Sem retrovisor Quilo que consta aqui Tonhão da Silva Puta que pariu, velho Que porra é essa? Caralho, o cara meteu Nossa, o policial caiu, mano Que coisa aí, filho Que você vai ter que colocar A placa nessa moto aí, velho Nossa senhora Porque se um polícia federal Pegar você aí sem placa Ou o EB Pegar você na rodovia aí sem placa Pode dar ruim, hein? Olha que eu já vi Muita gente preparada E não vai falar nada Sim, mas a gente tá mandando Emplacar tudo aí Nossa, entendi É... Aqui tá seu documento Vai lá na mecânica lá Vê se tem alguém Que consiga fazer isso aí E dispõe da polícia militar Tá liberada aí Deixa eu ver se eu vou ir lá Deixa eu ver O que aconteceu aí? Vem lá atrás de nós aí, filha da p*** Olha a mecânica ao caralho Mecânica Mecânica da minha rola Olha atrás aí Cuidado aí, mano Tá cheio de polícia ali embaixo Ali, mano Oi? Cheio de polícia ali embaixo Trapeiro, trapeiro Você tá embaçando agora Tô querendo botar a placa Falaram que é pra mim Não é mecânica Caralho Cuidado aí Que a... Que o choque tá ali embaixo Sim, sim, sim Deram enquadrada ali, ó É, mano Calma aí, rapidão Ah, tô mano Cega, mano Porra de placa Quero ver, mano Tem um monte de moto sem placa É só a mim que paro nessa porra Vai ficar sem placa isso aqui, mano Pra botar Tipo, não tá aí o... O chefe tá aí? Pra vocês verem o chefe? Ele aí, ó Tá aí, caralho Pô, que susto da porra, velho Tá, dois Cheguei, cheguei Então Aquele negócio lá que eu te falei ontem lá Hum, tô ligado Caralho, agora vocês tão dando todo de AKzinho lá nas costas aí, né É, a gente conseguiu um suporte aí pra colocá-los nas costas aí Pode crer, pode crer Antigamente eu nem imaginava onde vocês botavam isso Mas tá de boa É, é... Tá ligado aquele cara lá? Que eu te falei ontem? Ah, sim Então, eu tava querendo fazer um negócio aí, velho Pegar esse cara e pressionar ele pra ver se ele realmente não é Nem um policial, nem nada, tá ligado? Antes de... Antes de fechar o negócio Como você gostaria que pressionasse ele aqui? Ah, sei lá Eu levava ele pra um lado e você metia, sei lá Você sequestrava eu e o cara e pressionava ele, tá ligado? Hum, hum Meio que fala que tá sequestrando e tenta pressionar pra ver se é algum policial Se é um cara policial ou não Você quer fazer isso por agora já? Eu não sei se ele tá por aí, mano Eu tenho que ver no celular Se ele tá aí Se ele tivesse, mano, toque ele já vai até agora já Deixa eu ver se ele tá por aí, velho Caralho, a polícia me parou ali embaixo agora a rota, velho Eu tava falando pra caralho Que eu tinha que emplacar a porra de moto Que eu tinha que, não sei, eu queria botar retrovisor Vamos botar assim, eu virei pra cá, suí pra cá Esse cara parado ali embaixo Toma, no céu, só a minha moto Passou 30 motos, só a minha que eles fazem Nossa, fodeu É foda Meta, mas essa moto chama um pouco de atenção, né, mano Mas a minha é igual a de muitos aí, velho Se eu só paro a minha Eu pego a XT e adiantar o quê? Se eu pegar a XT? O que que eles vão ver lá naquela porra? É verdade Bando de burro do caralho Tá de boa, eu vou tentar falar com ele lá Aí eu te dou um toque Suave, aí tu me dá um toque aí que a gente vai lá A gente sequestra Faz que nem a gente fez com você pra te dar moto lá naquela vez É, faz aquela merda lá Mas Tenta, ou outra pessoa falar Que se você falar, ele pode reconhecer a sua voz, tá ligado? Suave, suave Aí manda outro cara falar Eu vou ficar observando Pode crer, pode crer Tranquilo Aí eu marco o local e te dou um toque Suave, valeu, tranquilo Tranquilo, tranquilo Se eu ver ali Provavelmente se eu descer agora eles vão me parar Você vai ver O cara nem está vendo Vai lá Mano, cego Tenho certeza Eu vou usar essa porra Não, não é só viseiro não Vai brilhar a viseira, mano Passou uma graxinha na viseira agora Olha, a bichinha está brilhando Passar aqui por cima Aqui, mano Que também já é abuso, né Passar ali na frente dos caras, né Não sou burro também não, tio Só um pouco, mano Não retardado Ao ponto de ser burro, né Qualquer coisa alguém me parar Eu falo que eu estou indo lá para o local Os caras azuis ali embaixo Quatro caras azuis De boa Quatro caras de azul ali, mano Deixa eu alertar os moleque Quatro caras de azul, né Mas não para não, né Agora que eu paro para falar com os caras Eles não param não, tá ligado De boa Só foca com os moleque ali em cima Aqueles patos, aqueles moleque de moto azul Aí, eu não sei se é teira de vocês aí, mano Deixa avisado aí que tem uns Duas motos carregadas com dois caras de azul atrás aí Tá rodando ali no banco ali Estão querendo pegar os caras Estão querendo pegar os caras Estão querendo pegar os caras Estão passando radinho aqui Achou que estava aqui do lado Achou que estava aqui do lado Já deu uns papo ali já, né, que os caras iam vir atrás de mim, eles viram que minha moto é rápida, né, e até pararam, tio, tá tranquilo, tá tranquilo, ó, eu tenho que ver se aquele cara tá por aí, mano, eu vou tentar dar um toque pra ele, caramba, cadê, aquela polícia não tá aqui não, ita, porra, tá me levando ali, velho, olha a polícia lá atrás de novo, quer ver isso, vamos parar, vamos parar de novo, certeza, lá, 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 olha só, hein, vamos ver se eles vão parar, Eita, porra, não, não pararam, não, tranquilo, ó, e aí, ó, racha, não vale a pena não, não, suavidade, falei, pô, ah, você vai tirar um racha, mano, tá louco, não, ah, tá bom que eu ia ganhar mesmo, não, pode ir, pode ir, cuidado aí que a polícia tava atrás de um cara de moto de branco aí, velho, de branco? Moto branca, ah, tá, Falar que vai pegar e já era, vai passar um rodo aí, fica esperto, hein, vixi, hoje já fizeram limpar o hospital inteiro, aqueles filhos da mãe, é, tô ligado, mano, gênio, já botei um medo nos caras aí, que é mentira do caralho, tá ligado? Cheguei aqui, tá lotado, isso que eu gosto, tá lotado, não há possibilidade, tá lotado aí, né, velho, tá, tá cheio, cara, pode ir, pode ir, só tinha que ter uma justificativa aqui, Se a polícia me trazer forçada aqui, mano, já tem, já tem uma coisa aqui, ué, ué, é, nóis, é, se ele me trazer forçada aqui, eu já sei a fala, tá cheio, mano, tá safe, vambora, vambora, como é que é essa parada aí que você falou? Cara de XT rosa, fala mais alto aí, mano, fala mais alto, cara de XT rosa, casaco vermelho, casaco vermelho? 200 mil, quem tá pagando 200 mil? Eu, você pegar esse cara aí, você vai passar 200 pau, 200 pau, se eu achar esse cara, te dá um toque, você chega e faz o restante, só isso? Eu faço o restante, só você achar esse cara pra mim, é só achar e tá, ele tá por aí, você viu a última vez, quando? Eu vi ele hoje, hoje mais cedo, hoje mais cedo, mano, vai ser difícil de achar, hein, quase agora, tem umas meia hora, A meia hora, mano, moto rosa? É, XT rosa, casaco vermelho, mas ele não é de facção não Tô ligado, casaco vermelho, a última vez que você viu ele, ele tava por onde? Pra que pela praça? Aqui pela praça? Aqui pela praça. Moto rosa, não é muita coisa não, se eu ver alguém aí... Não é muito o quê? Não, se eu ver esse cara aí, eu vou mandar um 52 ali no anônimo, tá ligado? Se eu mandar um 52 no nome do local, você vai direto, tá ligado? Peraí, peraí, que burro. Tranquilo, é só achar meu papo aí, 200 aí, mano. Esse mil pagou até mais. Tranquilo, tranquilo. Vamos achar esse cara aí, né, mano? 200 pau brincando assim, fi? Tem o meu ainda que eu tenho que pegar ainda. Tá tranquilo, se eu ver esse cara aí, eu não vou caçar, mas se eu ver, é 200 pau. E eu indo pra lá e pra cá toda hora, mano, talvez eu ache, vamos ver. Ó, a mina do carro lá, mano, vamos lá falar com ela lá. Vamos lá falar com ela lá, que ela tá bem ali embaixo ali, ó. Ela tá com um negócio de não sei o que lá, produções, mano. Cadê ela? Tá aqui, ah, ali, ó. Ela tá malhando, porra. Porra, foi pra negócio de produção, não sei o quê, tá malhando, velho. Mas apareceu com aquele cara. O que é? Apareceu com aquele cara. Aquele cara ali de vermelho ali? Eu acho que é, velho. Porque a moto eu não consegui ver direito, mas eu achava que era um XT. Pode. Mas o que ele fez com você, mano? Aí, velho, aí. Não sei se eu posso contar, não. Ué, mano. O que é que eu conheci você agora, tá ligado? Sou policial, não, tesouro. Ah, mas... Sei lá, né, velho. Então tá tranquilo, então, mano. Já se sabe quem é o cara ali, pega ele, então, fi. Tá ligado, sou o que eu tô te avisando, mas... Tranquilo, valeu, valeu. Qualquer coisa aí. Tranquilo. Tá pra cá do caralho, tio. Tá metendo louco ali, velho. A minha só tá malhando ali, velho. Pra ver se alguém vai tentar pegar a minha moto ali, eu acerto de longe, velho. Vou até ficar olhando pra lá também, tá ligado? E aí? Vai apersonar o trainer agora? Tá, porra. Não fala não, velho. Caralho, com pulso, velho. Tá forte, hein. Caralho, tá concentrada, velho. Nem fala, velho. Tá doido, tio. Caralho, vai cansar o braço aí, hein. Tá, porra. Já tô cansado só de olhar, velho. Perdeu a língua aí? Caralho. Tá concentrada ali também? A hora fala. Tá concentrada. Tá doido. Mas então é o Tesla, né? É um milhão e quinhentos? Ah, o Tesla já era, porra. O Tesla já foi, porra. E o qual é o outro? O outro é o Supra. Que aí é um milhão e oitocentos, né? Não, tá doido. Um milhão e oitocentos. Não tem como não. É dois pontos três. Você parcela aí? Caralho. Mas quanto é que você tem? Um milhão e setecentos e quarenta. Um milhão e setecentos e quarenta? Caralho. Pensa rápido. Um milhão e setecentos e quarenta. Porra, pior que... Só dá um... Calma aí. Só dá um toque aqui. Dá uma calculadora? Caralho. Um milhão e setecentos... Só dá um toque pro rapaz aqui, velho. Um milhão e setecentos e quarenta é um preço. Acho que dá pra guardar um pulso. Me mandaram uma mensagem aqui. Acorda. Foi você. Ai, que quando eu tô malena, assim, eu fico muito... Eu vi, pô. Você já tá em nível dois, né, velho? Tá no pulso, né? É, tô vendo. É que eu tô com o meu fone bluetooth. Acho que o cara não tá aí, velho. Tá vendo o meu fone? Aí eu não escuto ninguém. Tô ligado, tô ligado. É... Ixi, um milhão e setecentos. Não, mas a gente tem que parcelar, sabe? A gente faz umas parcelas de não sei qual quantia e aí eu vou pagando. Não, aí, aí. Já não sei, aí. É porque esse carro não é meu. Me passaram, né? Eu vou ganhar uma porcentagem em cima. Como assim? Eu vou ganhar uma porcentagem em cima, mano. Como assim o carro desse é roubado? Não, pô. Me passou, caralho. Não, eu te entendi, né? Me passaram o carro e eu vou vender. Não, aí a gente vai fazendo assim. A gente faz umas três semanas, sabe? A parcela, ao invés de... Aí eu, mas você vai ter que esperar um tempinho pra nem falar com o cara, pô. Não, eu tô pelo gosto também. Porque eu, cara, não é meu pra fazer isso. Vai, você me chama. Tranquilo, tranquilo. Eu tô 24 horas aí na cidade. Só viajo alguns dias. De boa, de boa. Pode trabalhar aí a sua musculação, né? Não, tem o que. Valeu, valeu. E você precisa de um personal trainer, pode me chamar. Tranquilo, tranquilo. Negócio que é tempo agora, né? Não, não. É de boa. Vou voltar aqui, valeu. Falto, sou o DJ. Tá, tá. Carro amarelo ali. E tava armado. Um cara armado, né? Aquele carro amarelo. Ele tirando a arma, pá. Não, o exército tá ali. Vamos ver o que esse cara vai fazer. Acabou de subir o prêmio aqui. Trezentos cabos. Deixa eu ver. Tem esses dois caras aqui, mas esses caras aqui tá armado. Eu vi um armado. O que que é, mano? O que que é que você falou? Trezentos cabos. Acabei de falar com o pessoal aqui. Qual a dica aí, o cara do carro aqui atrás? Quem é? Poxa, eu não sei não. O cara tá armado, eu acho que espero. Tá armado? Tá. Chega mais pra frente ali. Vou fazer um negócio. Esse cara do carro amarelo é armado, mano. Se você quiser, se você tiver interesse assim, eu te passo mais informação. Ah, mano, eu vou falar. Quando eu ver aquela moto, eu vou te dar o toque. Eu falei, mano. Ah, vai dar o toque. Exatamente. Só tô de olho naquele carro amarelo, mano. Só tem que saber quem é, tio. Gosta aí. E aí, tiozão. E aí, mano. Tá falando, tá falando de nós, hein, tiozão, irmão? É, tá mais suspeita, é, irmão. Qual que é a ideia que você tá falando de nós ali na frente com o cara de moto? É, mas tem ouvido tuberculoso, irmão? É, tá falando pra nós ali. Tá com o vidro todo fechado aí, mano. É, né, mas é isso que é parado, é. Tá falando de nós. Tá falando o quê? Você consegue ouvir com o vidro todo fechado, mano? É, ele é apenas vidro, né? É quase 5 metros de você, mano. É apenas vidro, né? Não é uma coisa que... É, tá ouvindo pra caralho já, né, mano. Eu tô ouvindo pra caralho mesmo, mano. Caramba, agora é apropriado prações daqui. Esse vidro aqui é bom mesmo, hein. Ah, isso aí, mano. Ih, vai dar fuga, vai dar fuga. Ih, quem é aquele cara lá que você tá começando lá? É fuga, é fuga, é fuga. Quem é aquele cara lá? Quem é aquele cara? Peraí, que eu deixo um daí aqui, amado. Você falou alguma coisa que eu falei? Que que é? Ele é do crime. Ô, ô, senhor. Ô, policial. Opa, pois vem. Ó, aquele carro amarelo ali atrás ali, o embordou aqui. Só não fez nada que você estava aqui dentro, mas tá armado o cara lá. Ó, deu uma fuga, né? É, deu uma fuga da rota, deu uma fuga da rota. Sabia que a veltora deles pega 560 por hora? Um avião? Os caras pararam do lado aqui. Não, eles me chamaram ali e começaram a falar. Ah, os caras que estavam aí na frente, eu falei que não. Vai um pouquinho, moço. Tá ligado? Não, eu tava... O cara conseguiu ouvir uma conversa com o carro todo fechado, porra. Tá foda. Esse cara tem vindo bom, pô. É, tu vem com o gozo, essa porra. Esse cara aí é o vindo dos bão, vou até lá achar ele, peraí. A polícia vai pegar aí, certeza. Ah, vou lá, vou lá. Valeu. Rapaziada, dou um milhão. Safe, safe, mano. Aquele lá se ferrou, hein? Vou falar com os moleques ali pra me ajudar a pegar esse cara aí. Carro amarelo. Carro amarelo é fácil de achar, né, mano? Não é difícil. Carrinho amarelo, tio. Vamos ver se eles estão querendo coçar o dedo. E aí, o chefe de vocês tá... Eita, porra! Ele tá ali, ó. Carro, velho, que isso, mano? Ele tá ali, ó. Calma aí, deixa eu falar mesmo. E aí, você tá querendo coçar um dedo aí, não? Vocês estão meio tediados, querendo coçar um dedo? Sempre bom, né? Então, tem um carrinho amarelo aí que eles só me pegaram agora que tinha um exército ali, mano. Tinha dois caras dentro armados, cabeça de touro. Você consegue atrair eles aqui pra favela? Eu posso tentar, mas se o exército não pegou eles, não é, mas quem é o exército foi atrás dos caras. Se não pegou eles, você vai achar que eu consigo. Tenta atrair. Se tu não conseguir... Eles não vão entrar aqui. Eles não vão entrar aqui. Eu posso tentar atrair ele pela rua. Alguém escalar da rua. Não, então, só ele passar ali na principal ali que a gente tenta rajar eles. Eu vi esse cabeça de touro aí. Entendi. Então, é ele, mano. E se tu não conseguir, tu volta aqui de novo que a gente pega um carrinho, alguma coisa aí e vai trazer eles. Tranquilo, tranquilo. Eu só vou dar uma olhada e eu vejo ele de novo. De boa, de boa. Valeu. Vamos ver se a gente consegue achar, mano. Se eu conseguir achar, eu vou tentar trazer eles, mano. Aí os caras pegam, tá ligado? Eles estavam fitando, eu vi que eles estavam fitando. Eu sou besta não, tiozão. Eu já tô olhando 360 graus aqui, mano. Mas eu acho que o exército deve ter pego, mano. Eu vou dar uma corridinha aqui na reta. Eita porra, aquele carro ali, velho. Que isso, mano? Passou um carro ali que eu vi, velho. Não sou doido. Deixa eu ver se o exército pegou. Vem pra cá, os caras. Cadê, 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 cadê? Vem pra cá, vem pra cá. Eu vi que eu vi eles vindo pra cá, mano. Eu acho que veio. Será que é lá na frente? Não, não. Dois babacas ali. Que merda. Vambora, vambora. Vamos voltar pra lá. O cara querendo chutar os outros, velho. Já era, eu perdi o cara de vista, mano. Os caras ali agora tão ruim de sair do morro. Porque agora as armas ficam nas costas, velho. Dá pra ver, tá ligado? É o certo, né, mano. Eu sempre fiz essa porra desde o início, velho. Porque o certo é o cara destacar, tá com a cara. A cara fica nas costas, né, velho. Calma, calma, calma. Não, só falar com a avisa aí que eu não consegui achar o cara, não. Não conseguiu, não? Eu acho que o exército até pega os caras, mano. Eu acho. Era de quantos caras? É, dois caras. Eles tão dentro de um carrinho feio, amarelo, mano. O carro deve ser caro, mas é feio, tá ligado? Só espera o chefe também me atender ali. Não, eu já falei pra ele. Ele fica ali na praça, tá ligado? Ali na redondeza. Aí, gente finíssima. Oi, irmão. Oi, irmão. Dread. Ô, dreadzinho. Ô, cabelo branco. Fala aí. Você tá por aqui há muito tempo aqui, irmão? Tô. Mas você vai sair agora? Pode não ver, irmão. Você vai sair por agora, irmão? Não. Então, é o seguinte. Você viu um carro amarelo aí, mano? Um carro amarelinho pra sair na frente aí com dois caras dentro, vidro preto. Dá um toque aí. Tão assaltando, né? É, dá um toque, dá um toque. Demorou, mandava legal lá. É, só falar que a gente vem aí. Eles roubaram minha moto mais cedo esses filha da mãe. É, então. Eles tão querendo meter o louco aí. Deixa quieto. Vou levar pra gate 39 mil pra tirar. Pode crer, pode crer. Tá vendo aí, irmão? Tem uns caras que já tá sendo... Tem uns caras que já foram roubados pelos caras lá, tio. Encostou outro carrinho ali. Bom, a gente já deixou avisado ali, né, mano? Eita porra, quase que eu bato, mano. Caralho. E aí? Como é que vai fazer a parada? Ô, porra. O... O cara tá aí, mano? Pode ir lá conversar lá. Eu só vou vender esses 50 aqui pro cara aqui e a gente vai lá. Então, eu vou conversar com a cara. Se vocês não chegarem lá e vai render, como é que vai ser o negócio? É, eu vou ver aqui com a rapaziada, mas no princípio eu acho que vai ser isso, tá ligado? Você vai, finge, vai puxar um papo pra ele, você me manda a localização tua, tá ligado? A gente vai brotar lá com o carro e vamos... Ó, perdeu, 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 tá ligado? É isso. Mas vai levar só ele ou vai levar eu também? Vai levar pra você também. Aí, tá tranquilo, tá tranquilo. Acho que faz mais sentido, não? Sim, sim, faz mais sentido. Só que assim, tem até... Ou se quiser, até me fala a localização antes, tá ligado? Porque, tipo... Não, eu vou lá na praça, tá ligado? Na praça? Ali, frente ao banco, frente ao banco. Frente ao banco, não tem erro, vai ser lá que eu vou achar. Tá, já é isso aí indo lá. Segura um minutinho, só vem daqui e a gente vai lá. Tá, tá de boa, tá de boa. Eu vou indo pra lá, eu vou conversar com ele lá. Claro, claro. Você chega, tá lá. Vambora, vambora, véi. Vamos ver se vai dar certo. Vambora, vambora, mano. Vambora lá no mesmo local de ontem, mano. Nossa, esse modo de dar muito certo ou muito errado, véi. Isso pode dar muita coisa, véi. Ó o exército ali. Eita porra! Eita caralho! Que isso, mano? Ah, né? Exército mesmo? Isso aí é o Didi. Vamos ver, vamos ver o que vai dar aqui. Levanta a mão aí, cidadão. Sim, senhor. Porra! Duas, hein? Duas. Vai contando aí, vai contando. Vou tomar na parede, faz um favor. Sim, senhor. Cidadão, me tira uma dúvida aqui. Eu? O senhor que fez uma denúncia aí de um Camaro aí? Exatamente. Camaro? Não sei, isso aqui é da Camaro. Um carro amarelo aí. Isso, exatamente. O mesmo aí falou que o senhor ia roubar o mesmo aí. Como que é roubar o carro, senhor? Cara, tem dois caras dentro. Você tá metendo louco pra nós aí, né? Não, tranquilo, tranquilo. Não, tranquilo. Foi o que passaram pra gente. Eu só vou registrar o senhor aí. O senhor tá armado, senhor? Sim, senhor. Certo. O senhor permanece com a mão pra cima, tá? Tem o porte, sim, senhor. Tá, eu vou postar aqui só um minuto. Então, o cara do carro amarelo falou que eu ia roubar ele. É, então, houve uma falha na comunicação aí, porque nós fomos até ele. Nós interpretamos ele. E ele disse que você estava querendo o carro dele. Ah, tá. Começou de roubo. Exatamente. Aí o cara com a máscara de touro não é suspeito não, tá? Querendo me roubar. Ele não tava com a máscara. Ele tava de máscara, ele tava de máscara. Ele tirou ele na hora da fuga. Ele pode ter tirado, é. Ele pode ter tirado. Sim, sim. Eu tiro com a máscara. Não, tranquilo. Se a gente só abordou o senhor, tá? Porque a gente tem a suspeita no SR-1000 dando fogo aí. Ah, então. Esse é o problema. Tem muitas SR-1000. Sim, sim. Aí não conseguiram ver dentro das características aí, por isso do motivo da abordagem. O senhor pode baixar o braço aí já. Ah, correto. Não, tranquilo. É uma abordagem aí, porque foi uma denúncia, né? Então, nós temos que resolver isso de alguma forma. Mas era ele mesmo que tava querendo pegar. Ele só pegou que você estava dentro da garagem. Ah, é. A gente tem que olhar pra todo mundo aí também. Sim, sim, isso aí. O senhor tá liberado aí. O senhor tá... O senhor tá liberado aí. O senhor dispõe aí do exército aí. Correto, senhor. Tá? Mas a denúncia que o senhor fez aí, a gente abordou os mesmos aí, como eu falei pro senhor aí. Mas ele tava armado, eu vi. Sim, positivo. Eles estavam armados e os mesmos tem parte de arma aí. E ele tava fazendo segurança aí do cliente deles aí. Tá. Certo? Só tinha eu ali. Eu tô ok, ok, senhor. Beleza, senhor? O senhor tá desliberado aí. Obrigado aí pela cooperação aí. Ô, doutor, só manda ver essa moto sua é de track D, né? É o quê, senhor? Essa moto sua é de track D aí? Track D? Como assim, senhor? Não entendi. Sem placa e sem retrovisor aí, se não se caralho. Tem que ver essa moto de corrida? Já foi parado hoje. Mas eu fui lá na mecânica, tem 30 carros lá. Vou fazer o quê? Carro? Vou trocar a moto? Mas assim, o que vai acontecer se a gente ver o senhor novamente com essa moto andando sem placamento e sem retrovisor aí, né? É o quê, senhor? Não entendi. Essa moto dos senhores continuar andando desse jeito aí? Vai ser parte aí, certo? Ah, correto, senhor. Então eu vou guardar ali e eu pegar outra, então. Tá tranquilo. Muito obrigado, senhor. Que bonha. Tá, mano. Seu buraco. Vou pegar a porra da XT que não tem placa. Dá na mesma, irmão. Puta que pariu. Só me enrola esses caras aqui, hein, velho. Meu Deus do céu. Mano, daqui a pouco a rota até me para ali. Como for caralho, mano. É, já falei pra abortar isso aí, mano. Vai dar errado. Vai dar errado isso aí. A gente faz outro... Eita porra! Caralho! Porra é essa, velho? Fala. Não passou nenhum carro amarelo lá, não, hein. Ah, pode que não. Pode deixar quieto aí. A polícia já viu ali, já. Tem uma trocação, velho. Caralho, velho. Pronto, troquei de carro, de moto. Olha aí, vai lá. Tenta achar a placa aí. Puta que pariu. Não vai adiantar em porra nenhuma, irmão. Vambora, vambora, mano. Falei com o cara pra estar aqui, velho. Abortei a parada, abortei. Falei pros caras pra abortar. Bora, cheguei aqui no local, mano. Cadê o cara, tio? Ele aqui? Não sei se é ele não, mano. Tá meio estranho pra eu poder ficar parado aqui, velho. Falei pra ele ir em cima da garagem, mano. Vou ficar parado aqui, como um trouxa, mano. Você é louco, tio. Vou esperar ele aqui em cima, vou conversar com ele. Falar sobre o carro, né, mano. E aí? Sai aí, preciso conversar ou sai aí? E aí, mano? Só de boa. Tranquilo. Não, não saiu já, essa porra. Tá fazendo merda aí. Então, seguinte, apareceu o comprador aí, velho. O problema é... Conseguiu vender? Não, aí que tá. Tá querendo financiar essa porra. Só à vista? Financiar? Ele não quer nem dar nada de entrada? Não, vai dar entrada, vai dar entrada. Acho que é de 1 milhão e 500, se não me engano. Você conhece essa pessoa? Conheço, mas aí que tá. Não vou botar minha mão no fogo, não, filho. O que é aquela doida de ontem lá? Exatamente. Pode crer, mano. Aí é contigo, mano. Vai dar 1 milhão e meio? Ah, eu vou ter que pagar ela. O restante tem que financiar. Exatamente. Ah, mano, manda a bala então, porque é coisa na sombra. Aí eu faço 2 de 450 pra ela. Fechou, fechou. Tranquilo, vou falar com ela aqui. Demorou. Pode fazer sim, mano. Só já avisa pra ela, já que tem que pagar essa porra aí, mano. Senão, a cara tá por aí. Mandei a proposta aqui pra ela. 1 milhão e meio inicial e 2 passagens de 450. Se ela responder aqui, sim. Será que ela tá por aí? Já até respondeu. Ah, eu ouvi ela agora há pouco, mano. Ela falou que caralho. Ué, velho, o valor, porra. E aí, eu vi o negócio lá, mano. O negócio tá quase certo, mas aí, velho. Os caras, tem uma pessoa que tá querendo entrar, mas antes, velho, tem que puxar sua ficha, velho. O cara não tá confiando, velho. Pode puxar, mano. Pode puxar. Então, velho. É foda, né, velho. Eu já arrumei o cara também, mano. O cara que eu conheço das antigas aí pra vender as paradas. Mas o negócio aí é maior, né, porra. Não é só um, cara, velho. É, não, então. Um de 20 e 30 a cabeça, porra. É, então. Eu já arrumei uma. Isso aí tá tranquilo, meu negócio é só ficha, mano. Tem que, tá ligado? Passar algumas coisas pra passar pro cara, velho. O que é? Manda o cara vir aqui, se quiser encontrar ele lá agora, mano. Tá de boa. Não, é mais mesmo documentos, essas porra, assim, que os caras pedem, né. Que eles checam em algum lugar, sei lá como é que eles checam essa porra. Ah, pode falar, mano. Eu vou... Você quer que eu mande uma foto do documento, né? Pode mandar. Não, manda um celular aí, esses documentos aí. Eu falo pra eles, dão uma olhada lá. Pô, eu vou te mandar aqui. É, acho que a moça se assustou com o dinheiro e sumiu, mano. Cadê? Tá metendo louco, ela acha que é bagulho de graça, mano. Ah, eu vou deixar essa porra parar pra ela não, então, velho. Eita porra. Aí, mas qual é esse cara, aquele camaro preto ali? Qual camaro? Ali embaixo ali. Camaro? Vai subir aí. Vai subir aí. Aquele cara ali? Vai subir aí. Aquele cara ali é amarelo, pô. Não é amarelão? Sim, porra. Falou preto, caralho. Falou. Tá olhando. Isso aí, mas tem que ver a cara dele. É, só passo olhando, já é a segunda vez, já. Falta o berculoso. Tem uma miguinha, calma aí. Vamos ver, vamos ver. Estão só olhando. Coloca aí, parceiro. Vê? Tô vendo aqui, ó. É, tá bonito, tá bonito. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pode não? Tá metendo a mão. Pode não? Pode não. Aqui é aquele cara que tá andando com o Cebu na bole. Não, cara. Fica fácil. Tranquilo, né? Na moral. Quem é? Quem é? O que ele falou? Falou que o Cebu da mole, mano. Ué, vem cá, pô. Cadê o cara? Volta aí. Falou que tu... Não, não, não. Manda ele me seguir, pô. Que ele não me segue, esse trouxa. Dois babaca, mano. Dois moleques. Deixa aqui, deixa aqui. Tá, ela tá achando o preço salgado, mas eu vou deixar pra lá, velho. Tá metendo o louco. Falou que queria a parada. Poxa, mas como é que ela quer fazer? Ela não mandou proposta, não? Não, ela quer que eu faça a parada, mas não mandou proposta, mas eu vou adivinhar, velho. Falando, não, esse menino é enrolado, velho. Ah, deixa quieto essa porra aí, velho. E aí, me manda a parada depois aí, no... Demorou, você quer que eu mande pro teu e-mail? Não, manda uma mensagem aí no celular, pô. Ah, pode querer o quê? O número do RG? Ah, RG? Alguma coisa aí, com seu nome também. Só pro cara checar, porque o cara é meio crenquia, né? E quem que é esse cara, hein? Então, deixa ele checar lá. Se ele falar que sim, eu já te falo. Fechou, fechou. É nóis. Mano, ele ia fazer uma parada com o cara, nem precisou, né, mano? Aí, ó. De boa, de boa. Deu pra conversar, velho. Eu quero dar um jeito de pegar aquele carro do cara amarelo ali, velho. Dá pra armar, tá ligado? Aquele ali é fácil. Aí são segurança. Então, Marco, ó. Preciso de segurança em tal local, mano. Tá porra, quem que ele é ali, mano? É os caras ou é inimigo, mano? É que eu vou ficar aqui não, pra saber, hein, velho. Ô, porra, cara. Ô, tem um L ali no campo, é de vocês, mano? É, é. Ah, que susto. Ô, mano, então... É... Lá não deu, velho. Tá cheio de polícia aquela hora ali, velho. Então, a gente quase trocou tiro lá na garagem. Então, eles me pararam, mano. Me pararam de novo, aquela porra. Parece que eles gostam de mim, mano. Vão ir, mano? Essa porra. Aí fica difícil, tá ligado, mano? O bagulho é levar no lugar mesmo. Não, já conversei com ele lá, ele me passou o nome e o RG dele, mano. Aí, se você souber, mano, o nome dele é Johnny Cash, mano. RG 46 BK D970. E se não for um RG falso, né? Então, aí é o 500, né, mano? Ele é o cara que tem a grana, tá ligado? Eu acho que o bagulho mesmo, mano, se pá, a gente faz o seguinte, então. É, deixa eu abaixar um pouco a poeira aí, tá ligado? Que agora tá cheio de policial. Não, agora não dá, não. Aí você pega um carro, sei lá, com ele, sai pra dar uma passeada aí, conversar um pouco, pá. E a gente aborda no meio do caminho, tá ligado? E sequestra os dois. Pode crer, mano. Tem um problema aí, mano. O cara acabou de me parar de novo ali, de carro amarelo, mano. O cara falou um monte de merda. Os caras é segurança, mano. Os dois caras que tá dentro do carro amarelo, segura. Dentro do Camaro. O policial me abordou, me abordou, falou que os caras é segurança. Com máscara de touro e os carai, véi. Vai tomar no céu, como que é segurança, porra. Eles estão de amarelo ou de laranja? Não, estão de carro amarelo. Os caras estão tudo de preto dentro do carro. Nada. O Camaro amarelo, fica esperto aí também, que pode ser policial. Então é isso aí. Se você gostar do vídeo, deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Tem um helicóptero aqui, né? Valeu, falou e fui. Valeu, falou e fui.